Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a pintar a casa e eu tô aqui no quarto da velhinha, parece que tá fazendo eco, ainda não tem a cama, tá esquisito, né? E aí tem uma escada ali, bagunça de quem tá com a casa virada da mesa, né? Que vocês entendem. E aí, hoje é sábado, nós vamos começar a pintar na segunda, só que eu vou mostrar pra vocês a pintura, porque a gente quer pintar e tal hoje, porque na segunda, amanhã em segunda vai chover, então já é difícil de ver com claridade, imagina escuro, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a parede por causa disso. Nós vamos pintar a casa, nós pintamos, quando nós mudamos, vai fazer dois anos em janeiro, só que nós pintamos com uma tinta da coral que dizia que era lavável e não era. E aí o que aconteceu? Quando a gente mudou, óbvio, mudança e tal, gente, quando a gente mudou, tava suja a parede, né? Aí eu fui pintar, limpar, ficou pior ainda, ficou a parede toda marcada, ficou horrível. E assim, a gente ainda teve a sorte de o pintor ter abandonado a obra. Então, assim, já... Só que assim, faltou só as retoques, entendeu? Então já juntou isso de a gente ter que fazer os retoques e ter que pintar as portas, que no fim ele não pintou, e aí... Essa sujeira ficou horrível as paredes e que não dá pra limpar, então juntou tudo então agora a gente vai pintar. E também juntou com uma outra coisa, que vocês estão vendo que a parede é bege. E por que que eu escolhi bege? Porque eu achei que ia ficar feio a parede bege, eu não queria as portas brancas, eu queria no verniz. E aí... Minha filha tá brincando. Ignorem os gritinhos. E aí eu escolhi bege, porque eu achei que ia combinar, pananã, pananã. Só que me arrependi. Eu queria mesmo, era o cinza, e aí agora eu vou arriscar. Eu não quero porta branca, até porque vocês vão ver, minha porta tem uns vincos, que eu sempre quis porta verniz, né? Desde quando a gente... Na verdade, assim, acho que a gente pintou uma vez a porta de branco lá em casa, na minha outra casa, e aí ela ficou amarelada. Acho que não soube pintar, e aí eu peguei... Foi lá e pintou de marrom, e aí eu peguei raiva, sabe? Aí quando a gente foi comprar essas, eu falei que queria verniz. E no fim, meu marido comprou umas com mingo, então eu acho que com branco, tá até dá, mas eu não sei se vai ficar legal. Enfim, eu vou contando pra vocês no decorrer do vídeo, pra não ficar falando muito, sem parar. A intenção hoje mesmo é mostrar pra vocês como é que fica a parede. Eu não sei se é a tinta da coral, não sei o que aconteceu, mas eu não quero mais coral, nós compramos suvinil. Não é a acetinada, né? Acho que a acetinada que seria a melhor lavável que tem, só que a acetinada, o pintor falou que aparece muitas imperfeições, então nós compramos acrílico fosco, ela é super lavável, tá dizendo? Então eu espero que ela seja mesmo lavável, que depois eu consiga limpar, caso tenha com criança e tudo. Essas coisas. Então eu vou mostrar pra vocês, talvez a gente mexa em algumas coisas do piso, eu quero ver se eu consigo arrumar alguém, porque a gente acabou arranhando o piso da sala com a rodinha do... que não era daquelas gel. E aí eu vou mostrando pra vocês tudo no decorrer do vídeo, tá bom? Ó, ignorem a bagunça lá do fundo, que os móveis estão tudo naquele quarto ainda. Mas a intenção aqui é mostrar pra vocês como fica a parede, não vai dar pra ver, eu acho. Mas se vocês olharem bem, tem as marcas, eu tentando limpar a parede, que é umas marcas mais escuras, pretas, foi onde eu tentei limpar. Então fica... Nossa, eu olhando ao vivo aqui, eu consigo ver um monte de marca. Ó, ali nessa parede aqui tem uma marca gigante, eu tentando limpar. E fora, a sujeira mesmo. Ó, tá vendo? Que a gente vai fazendo, ó, ó, tá vendo? Daqui dá pra ver um monte de marca preta. Essas marcas pretas, não é que tá preto, é que se você olhar bem, você vê eu tentando limpar a parede. Vou aguardar. Então se você olhar, tá bem suja já, e eu não consigo limpar. Então por isso que nós vamos pintar. E aqui também, ó, cheio de bastidinha, tem que arrumar. Ó, aqui também. E as nossas portas, que estão sem pintura até hoje, ó, que são com vinco, que nem eu falei pra vocês. Então a gente vai só passar o verniz. Deixa eu mostrar pra vocês as mudanças que a gente fez aqui na iluminação. Tá vendo esses três pontinhos ali? Era onde ficavam os pendentes, né? Então, como agora o criado é aqui, então teve que mudar pra cá, e lá também era criado, e aí agora ficou bem no meio da mesa. Eu acho ainda que tá um pouco alto, ó, talvez o meu marido baixe mais um pouquinho, vamos ver. Eu não mostrei também a luzinha de leste que a gente colocou atrás da cama. Eu não gostei desse azul, mas o marceneiro trouxe azul, o meu marido falou que troca depois. Do home, lá da sala, ele também trouxe azul e eu já mandei ele trocar. Eu só vi esse daqui depois que ele pôs. Aí eu não quis pedir pra ele tirar de novo. E aí aqui, nós colocamos mais essas duas luzinhas. Aqui não tinha luz, né? Só tinha essa e essa. E aí eu falei pro André, falei, ah, não dá pra colocar uma luzinha ali em cima. Ele falou, dá. Ele mesmo que faz, então ontem mesmo ele já colocou. E o foco não tá indo porque... Por causa da luz, mas agora foi. Ele mesmo colocou, então... Ele só puxou o fio por cima do forro do gesso. E aí ficou... Eu achei que ficou bem mais claro do que era o quarto. Porque mesmo que seja pequenininho assim, dá uma boa clareada, viu? Então, é mais uma coisa que tem que pensar quando manda fazer os planejados, né? E como a gente vai pintar, amanhã o pintor já começa. Então a gente já mudou pra... Eu quero ver se a gente ainda coloca pendente também lá no quarto do fundo. Porque aí o pintor vai pintar e já pinta tudo certinho. Deixa eu mostrar pra vocês a cor da tinta. Tô tentando achar um ângulo melhor. Olha, essa tinta é o crômio da Souvenir. Eu acho que não tá ainda certo. Ainda não tá seco. Eu vejo ainda umas marquinhas de bege. Mas eu acho que ele já deu duas de mão. Olhando deste lado, dá pra ver bem o cinza, tá vendo? Eu acho que fica meio que contra a luz. O pintor falou que eu comprei a tinta errada. Ele falou que a tinta que eu comprei aparece às imperfeições. Eu comprei a fosca que é... É assim, tem a fosca completa, que foi o que a gente comprou pro teto. E ele falou que teria que ser a fosca completa pras paredes também. Só que a vendedora falou que se eu fosse a fosca completa, eu não ia conseguir limpar. E esse é justamente o problema que eu tive com a outra tinta da Coral, que eu não conseguia limpar. Mas o pintor falou que essa tinta aparece às imperfeições. Eu vou ver quando meu marido chegar o que ele acha. Mas eu não vejo imperfeições. Porque o pintor falou que ia dar mais trabalho, não sei o que, não sei o que lá. Vamos ver o que ele fala amanhã. O meu marido fala amanhã pra gente ver. Mas aqui no quarto pra mim tá ótimo. Eu só acho que vai precisar de mais uma demão. Não sei, vamos ver quando se secar. Eu não sei se já tá seco, eu não entendo. E aí eu vou falando pra vocês. Eles pegaram firme aqui e no corredor, aqui a luz tá apagada. Mas no corredor eles passaram massa em alguns lugares. Então, vai ter que passar massa nas portas também, né? Uma massinha que tem de madeira. E aí lixar e pintar as portas também. E aí quando pintar as portas eu mostro pra vocês como é que é a cor que tá ficando. E temos portas pintadas. Eu acho que ele deu só uma demão. Mas já é outra cara, né? Ó, essa está pintada. O corredor está pintado. Né? E essa daqui não está pintada. Então, dá uma grande diferença. Aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo pintadinho já. Esse quarto eles passaram massa em tudo. Eu não sei quantas demão já tá pronto. E o quarto da belinha eu acho que já está pronto. O quarto da belinha eu quase não tenho o que pintar, né? É aqui e aqui embaixo. Ele é pouquinho. E temos todo o andar de cima pintado. Eu tô filmando de dia pra vocês terem uma boa ideia da cor da tinta. E vou mostrar pra vocês como é que ficaram as portas. Eu tava bem na dúvida se eu pintava as portas de verniz com cinza, né? Por causa do branco. Mas eu gostei. Porque esse branco... Dependendo do jeito que você olha. Que eu vou mostrar pra vocês. Não reparem a bagunça porque ainda tá cheio de coisa fora do lugar. Olha, no escuro... Ele é um cinza mais escuro. Mas quando você olha no claro... Ele parece branco, né? Então eu achei que ficou bom com as portas. E ele é o chrome. Eu não sei se eu já falei. O chrome da Souvenir. E eu vou mostrar pra vocês a lata de tinta. Porque o pintor falou que essa tinta é nova. Ele tem um mês e meio, mais ou menos. O cara da loja falou. E ele tem um leve brilho, tá vendo? Ela não é fosca completa. Então ela mostra um pouco das imperfeições. Mas ela dá retoque e tal. E eu queria uma tinta lavável. Então a moça da loja falou que essa é a lavável. Eu comprei na loja de tinta. Ela não tem na Leroy ainda. Ela tem pouco tempo. Tá boa bagunça, gente. Eu demorei uns dias ainda pra mostrar pra vocês. Pra ver se eu conseguia colocar um pouco mais de coisa no lugar. Mas pelo menos... Assim, a bagunça ainda tem. Ainda tem bastante. Já aviso. Nem os enfeitos eu coloquei no lugar ainda. Montei árvore de Natal já. Porque a Belinha tava enchendo o saco por causa da árvore. A primeira coisa que eu fiz. Depois de dar uma geralzinha mais ou menos. Pra gente poder sobreviver. Mas agora já... O pior já passou. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que mudaram aqui pra gente finalizar esse vídeo. O marceneiro entregou. Aqui o vidro daqui. E o vidro daqui. Então... A parte do marceneiro aqui em cima ficou pronta. Aqui no banheiro colocou pedra, né? No meu banheiro. E no banheiro da Belinha também. Aqui na sala, finalmente, temos o home. Cheio de enfeites. Só de Natal, porque eu montei a árvore. Mas não distribui os enfeites ainda pela casa. Que nem os outros enfeites eu pus no lugar ainda. Então, por enquanto, ficou assim. Vou distribuir ainda. Então, ó. E a gente trocou essa madeira do meio. Pela cinza. E eu gostei bastante, ó. Combinou com a parede, né? Que é o crômio. E deu um destaque. Eu achei que ficou bem melhor do que aquele branco amarelado com o branco do laca. Ah! Aqui na sala também. Tem o computador ali. Tem umas baguncinhas. Não repara. A gente... Eu tinha um risco. Aqui eu vou deixar uma foto pra vocês. Do risco que tava aqui no chão. A rodinha, que não era de silicone. Agora vocês podem ver que ela é de silicone. A gente arranhou essa parte aqui todinha do piso. E aí, o que que eu fiz? Eu liguei pro moço do piso. No dia que a gente tava pintando. E aí, ele falou assim. Olha, mas pra tirar... Trocar esses. Foram cinco peças, né? Que aí ficou umas embaixo do sofá. E essas quatro aqui, ó. Certinho. Ele falou, ó. Só que a gente vai ter que tirar o rodapé. Eu falei, moço, mas eu tô pintando a sala hoje. Então, ele veio. Aí, ele tirou esse rodapé. Aquele. E aí, ele tirou todos os pisos de trás do sofá. Até aqui. Trocou. E colocou de volta. Então, ainda bem que foi antes de... De pintar. Então, deu certinho. Ele tirou o rodapé. Depois, o moço foi lá. Passou a massa. E aí, trocou... Eu tinha esses pisos em casa. Então, ele trocou rapidinho. Em uma hora de serviço. Não fez pó. Só que assim. Ele ia ter que tirar o rodapé. E ia acabar com a pintura. Então, deu certinho. Esperei escurecer pra mostrar pra vocês como é que fica a iluminação. A gente colocou uma fita de LED, né? Porque quando a luz tá acesa, ó. Não dá pra ver. Na câmera. Ao vivo, eu vejo. Mas na câmera, não. Então, ficou assim. Como é a fita de LED atrás do... Dessa parte da frente. E aqui no lavabo, eu mandei fazer essa prateleira. Tá vendo? Ó, que tá o... Que eu coloquei a prateleira. Eu coloquei papel. Aí tá um lenço ali que a Belinha gosta de usar. E ali tem... O que é que? Ó. Ficou toalha. Tá vendo? Ali embaixo do... Coisa ficou. Porque ficou uma prateleira certinha. Aqui embaixo pra eu colocar essas coisas. Porque não tinha. E aí eu contei pra vocês em algum vlog que eu tinha... Que ele tinha passado uma resina aqui na pedra, né? E aí o que aconteceu? A Belinha veio com álcool e manchou a resina de novo. Então ele teve que lixar de novo e passar a resina. Que eu também contei em algum vlog. Mas ó, dá pra ver que a pedra tá até brilhando, ó. Acho que não vai dar pra ver, mas... Ele passou de novo. Então foi isso. Agora acabou. Não foi muita coisa. Mas eu achei melhor separar assim em dois vídeos, né? Que foi o caso. Pra poder depois separar certinho. E se alguém perguntar da cor e tal. Já ter referência num vídeo só. Tá bom? As portas também estão pintadas. Nessa porta aqui, a gente passou um... Um... Eu vou deixar uma fotinho do produto aí pra vocês. Porque aqui quando chove, chove muito, acaba batendo nessa porta. E ela também pega sol. Então, a gente passou um produto diferente. A tinta, eu vou também deixar uma fotinho pra vocês. Da tinta que a gente usou. Tá? Que ela é uma tinta nova da Souvenir. Que diz que é lavável. Ah, já deu uma batidinha na parede. E já limpou e saiu e não ficou manchado. Oremos pra que essa tinta seja boa. Porque eu tive que pintar porque a da Coral não era. Amei a tinta, a cor da tinta, né? A cinza. A gente deu muita sorte com os pintores também. Eles são muito bons e eu indico pra quem for de São Paulo. Eles são bons, limpinhos. Deu tudo certo. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal que agora vai ter muita faxina. Até o próximo. Tinta, 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 tinta.